Encontraram pedaços de corpos humanos boiando lá no mangue Aí surgiu um bocado de informações, bota aqui no telão aqui, vamos brincar aqui agora Surgiu várias informações do que seria, o que foi, aqui nessa ou naquela, naquela O que seria esses pedaços de corpos humanos boiando lá no mangue em Bahia Nosso repórter Flavinho Fernandes, agora a gente vai entrar nesse assunto aqui agora Flavinho traz informações pra gente sobre esse assunto, na tela do povo Isso movimentou a área policial no início da tarde de ontem, todo mundo preocupado Achava até que era um corpo esquartejado que teria sido arremessado na maré Lembrando que de acordo com a legislação brasileira, o descarte regular de material orgânico Sobretudo com partes de corpos humanos, é crime, o recomendado é a incineração Só que a origem desse material, como aquele material foi parar ali na ponte do baralho Quem vai dizer é o delegado Diego Garcia, que através de um trabalho, junto com a sua equipe Descobriu de onde partiu aquele material e a quem pertencia aquele material Aqueles membros encontrados no leite do rio Delegado, bom dia, parabéns pelo trabalho Conta pra gente como foi que aquilo foi parar ali Na verdade, aquelas partes humanas, membros inferiores Foram parar ali após um furto de um freezer de um hospital filantrópico aqui de nossa capital No qual eles estavam acomodados De fato, são partes humanas amputadas de pacientes dessa unidade hospitalar Que após serem furtados, foram descartados naquela área ali Como você disse, de uma maneira totalmente absurda Constitui crime, crime contra a saúde pública, crime contra o meio ambiente E o objetivo agora é encontrar essa pessoa Que fez esse descarte aí, para que ele seja punido aí nos termos da lei Eram cinco pernas, não é isso? Cinco pernas humanas Como você disse, sem qualquer respeito pelas vítimas Que devem estar até o momento acometidas ainda Pelo mal da amputação, digamos assim Então, de respeito total que a polícia civil com certeza enquadrará aí nos termos legais Delegado, inclusive o hospital já procurou ontem a delegacia para falar a respeito desse furto Isso aconteceu quando? Faz quanto tempo que esse freezer foi furtado com esses restos mortais dentro? O hospital nos procurou, registrou um boletim de ocorrência Narrando esse fato Disse até que um homem foi visto transportando esse freezer Nós estamos em campo aí para tentar encontrar essa pessoa E o fato é esse O fato é que a população agora pode nos ajudar aí Se tiver qualquer informação da pessoa que furtou esse freezer no hospital Ligue para o 197, disse denúncia da polícia civil Para que o mais rápido possível a gente possa enquadrar essa pessoa pelas barras da justiça Inclusive, doutor, a pessoa que furtou esse freezer com certeza furtou para vender E aí de repente alguém que quis levar vantagem e comprou um freezer barato aí Que pode ter sido esse freezer De repente pode haver até o risco de contaminação A gente não sabe, né? O motivo pelo qual essas pessoas tiveram aí Ou os motivos pelos quais essas pessoas tiveram essas partes amputadas Sim, sem dúvida É um freezer destinado exclusivamente à colocação de partes humanas amputadas Então, se esse freezer Quem, digamos assim, não é o momento de se comprar freezer usado agora, né? Porque é um freezer comum E as pessoas podem confundir aí Então, eu fico alerta aí Para quem souber quem está vendendo um freezer desse aí E denunciar as autoridades Um alerta para você Não é o delegado doutor Diego Garcia muito competente por sinal Primeiro ponto Não é hora de comprar freezer agora Tá? Tem um bocado de gente que vai ficar com raiva de mim Mas ali eu ia vender meu freezer agora Ninguém vai querer comprar mais E pelo menos enquanto localizar quem é esse acusado aí Deixa eu ir para ver aqui, ó Não, loja normal, zerado, você pode comprar Usado, dá um tempinho aí Agora eu vou lhe perguntar aqui Você que fez o zignal nesse freezer Levou o freezer do hospital O hospital que é filantrópico daquele de uma pessoa Tá? A polícia está até tu caiando Sabia? Tá? Você que levou Primeiro ponto Quem é que levou esse freezer agora? A pergunta que eu vou querer saber daqui para amanhã Diante das investigações da polícia Muito competentes por sinal Quem levou esse freezer? Para mostrar a cara dela aqui, ó Levar um freezer de um hospital que é filantrópico Robô Cheio de coisa dentro O negócio está meio estranho aí Tem que descobrir quem é Ah, vira alguém levando Quem foi? Era alguém de lá Levar o freezer? Tá? Estava sendo acondicionado esses ossos lá Esses corpos lá Esses pedaços de corpos amputados lá dentro do freezer lá Há quanto tempo estava? Eu acho que algumas coisas aí ainda vão se encaixar Cacau Vão se encaixar Ainda vão se encaixar nisso aí Quem levou o freezer para casa? Hein? Quem tem o freezer para vender aí barato aí? Você sabe? É o Fernando Hein? Deixa eu chamar o portal T5 aqui agora Me dá o T5